Por Piatti, mais uma vez, comprei com vocês, ficou chique demais, muito lindo mesmo, top, maravilhoso, eu recomendo, sempre compre na Por Piatti Skin, é, sou um pessoal confiável, né, tô na correria aqui do meu casamento, né, como eles estão sabendo, e o meu PS4 ficou mais bonito ainda, muito obrigado mesmo à equipe Por Piatti Skin, que Deus abençoe, eu recomendo sempre comprar com eles, que Deus abençoe.